O grupo de Mahito é um grupo de maldições que se comunicam e se organizam entre si. Pelo nível de comunicação, bala, sincronia e padrões de movimentos, Satoru Gojo coloca todas elas como classe especial, obviamente tendo visto apenas Jogo e Hanami em ação. Para ele, as maldições realmente ficaram fracas, ninguém alcançava seu nível. Porém, para qualquer outro shaman da época, um encontro com esses classes especiais poderia significar simplesmente um encontro com a morte. O grupo é composto por quatro maldições, Hanami, Jogo, Mahito e Dagon, onde Mahito parece ter a melhor postura de líder dentro dessa organização deles. É ele quem acaba negociando melhor com Kenjaku e acalmando seus amigos em momentos de maior estresse. Essas maldições também são maldições que refletem medos comuns entre a população japonesa. O Japão é um país feito através de um conjunto de ilhas e fica localizado em um local conhecido como o Círculo de Fogo do Pacífico, região marcada pela alta ocorrência de termotos e vulcões, uma vez que, ao longo de toda a costa do Pacífico, há uma área de contato com placas tectônicas. Como todos sabemos, um local de encontro com placas tectônicas é um local onde os movimentos do planeta são mais brutos e também mais claros, onde a ocorrência de terremotos, vulcões e tsunamis é muito mais recorrente, coisa que no Brasil não estamos acostumados. Mas o que isso tem a ver com o grupo de Mahito? Vamos lá. A energia maldiçoada é uma energia que parte dos humanos. Ela é vazada e acumulada de forma aleatória em vários pontos pelo Japão, e isso graças à barreira do Tengen. Caso contrário, essa energia iria se espalhar por todo o mundo. A energia maldiçoada vai se acumulando até que ela toma forma e se torne uma maldição, essa que terá o poder nivelado de acordo com a quantidade de energia. Objetos amaldiçoados e relíquias também podem potencializar essas criaturas. Normalmente, maldições não podem ser vistas por humanos. Elas estão ali, mas não são vistas. Basicamente, algumas delas são mais fortes e possuem tanta energia que humanos tendenciados ao Jujutsu, humanos com algum pouco sentido em relação à energia maldiçoada, podem acabar vendo-as ou sentindo-as. E isso é um classe especial, basicamente. São raros os casos que primeira classe ou segunda classe podem ser sentidos também. E assim acontece com o grupo de Mahito. Alguns seres humanos podem senti-los, como vimos lá no próprio anime, quando eles estão em meio que um lugar pra comer e um dos atendentes sai correndo, enquanto os outros não sabem o que está acontecendo ali. Mas vamos começar falando dos integrantes. O mais jovem desse grupo é Dagon. Dagon é uma maldição que manifesta o medo dos seres humanos em relação à maré, aos mares, rios e oceanos. Dagon traz para a obra a manifestação do medo de desastres naturais, como ataques de animais marinhos, como tubarões, e também acidentes que envolvem tsunamis. Sua aparência lembra muito um povo, porém, antes Shibuya, era apenas um feto amaldiçoado de grau especial, só despertando realmente com maldição, quando se encontra com Naobito, Maki e Nanami. E agora temos Hanami, a maldição de grau especial que manifesta o medo dos seres humanos em relação à mãe natureza. Hanami age com uma fúria da natureza em busca do bem do ambiente à sua volta, acreditando que o mundo inteiro seria um lugar bem melhor se fosse dominado pelas maldições. Sua conexão com o ambiente verde realmente é imenso, o que reflete suas técnicas inatas. Em seguida temos Jogo. Sua aparência e habilidades refletem exatamente o tipo de medo que gerou talvez o mais forte do grupo. Jogo tem o formato de sua cabeça igual ao Monte Fuji, e suas habilidades envolvem a manipulação de fogo. Ele é a representação do medo dos desastres naturais que envolvem o fogo, chamas e, principalmente, as erupções vulcânicas. Seu domínio é literalmente o interior de um vulcão, digno de derrotar dois primeiras classes e maquem o piscar de olhos. Jogo, infelizmente, não foi bom escolher adversários na obra, sendo o único que enfrentou tanto Satoru Gojo como Ryomi Sukuna. E por fim, temos Mahito, onde a própria maldição descreve o tipo de maldição que ele é. Abre aspas. Sou humano. Uma maldição nascida das entranhas daqueles que odeiam e temem outros humanos. Ou seja, ele é a manifestação do que há de pior em um ser humano, e o que faz um homem temer ao outro. Esse grupo que vemos na obra tem um papel importantíssimo para os enrolares de toda a situação criada em Shibuya, tanto para o planejamento e início do plano, como também para o selamento de Satoru Gojo, e os outros enrolares com vários xamãs. Sozinhos, eles foram responsáveis por centenas ou milhares de mortes. Mas afinal, por que eles existem? Nem sempre o mundo Jujutsu foi coberto por maldições poderosas. Na própria Era Heian, a Era de Ouro do Jujutsu, onde a fixaria estava no auge, havia um monte de amã de grau especial. Uru, Ioruzu, Angel, Uraume, e obviamente Ryomi Sukuna, que dominava aquela era. As maldições não eram assim tão poderosas como na Era Moderna. Na realidade, elas se tornariam incrivelmente fracas, onde o rei das maldições era um xamã, evoluído a ponto de ser considerado maldição posteriormente. Esses espíritos amaldiçoados não eram um problema, nunca tiveram sua época de domínio, nunca desbancaram os humanos. Então por que maldições como o grupo de Mahito passaram a surgir do nada? Maldições que até mesmo um grau especial teria trabalho para lidar livremente. Maldições que faziam um grau 1 como Nanami se tornar apenas mais um feiticeiro comum, alguém medíocre. E o motivo do poder dessas maldições tem nome e sobrenome, Satoru Gojo. Em 7 de dezembro de 1989, nascia o pequeno Gojo dos Seis Olhos. A situação do mundo de Jujutsu em seu nascimento era de completo equilíbrio. Xamãs caçavam maldições como mercenários e ganhavam bom dinheiro com isso. Enquanto maldições realmente poderosas eram casos extremamente raros. Porém, após o nascimento de Gojo, com o tempo os outros feiticeiros não tiveram mais o porquê agir. Gojo passou a resolver todos os problemas e afastar espíritos amaldiçoados, sendo simplesmente implacável. Como uma resposta natural, os espíritos amaldiçoados passaram a aumentar ainda mais o seu poder e a concentração de suas energias, já que pelo menos não poderiam morrer para xamãs que não fossem o próprio Gojo. E com o passar dos anos, espíritos amaldiçoados de grau especial passaram a surgir com mais frequência, cada vez mais se tornando comuns, até que vemos o que realmente aconteceu depois. Com toda a evolução do próprio Gojo, chegou o momento em que o mundo buscou um equilíbrio e deu às maldições a capacidade de fala, se comunicar e se organizar entre si com inteligência, gerando assim Mahito, Dagon, Hanami e Jogo. Esse grupo de maldições também tem uma característica muito única, uma coisa que muitos não percebem. Se invertemos a perspectiva do que vemos na obra, o grupo de Mahito são os heróis de sua própria história. O que os xamãs são para os humanos, eles são para maldições, o que reflete na frase de Mahito para Itadori. Quando ele diz, Itadori, eu sou você. As maldições são claramente sentimentais quando se tratam uma das outras em seu grupo. Vemos isso pela primeira vez quando Hanami arrisca a vida para salvar Jogo de Satoru Gojo, onde o próprio Kenjako afirma que nunca tinha visto algo do tipo vindo de um espírito amaldiçoado. Do mesmo modo, na morte de Hanami no metrô de Shibuya, Jogo chega a parar por um momento. Ele tentou evitar aquela morte, tentou chamar a atenção de Gojo, mas Hanami acabou morto mesmo assim. E é claro, o receio nos olhos de Jogo. Daagon demonstrou claramente esse desespero, essa preocupação, esse sentimentalismo em relação aos seus amigos. O sentimento de morte em relação a Hanami. Eu queria ainda achar Jogo, eu queria ainda achar Mahito. Em alguns momentos, ele chega a parecer uma criança que sempre está acompanhada de sua família, apenas seguindo aquelas maldições de grau especial que eram assim como ele. E o que falar de Jogo? Alguém que, em seus últimos momentos, teve um dos encontros mais emocionantes da obra. Eu diria que... é incrível. O encontro dele, Dagon, e Hanami. Ou de Jogo, diz as seguintes palavras do capítulo 116. Quando renascermos, não seremos mais nós mesmos, mas eu ainda espero pelo dia que nos encontraremos de novo, e que seremos humanos de verdade. As maldições, de fato, têm sentimentos. E esses sentimentos são o que Satoru Gojo criou a partir de uma simples presença. O que é 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 o que